Gente, a TV Irassema está nesse momento aqui no Ema, no Distrito Ema, para mostrar para vocês uma solicitação dessa comunidade que sonhava muito com calçamento numa rua que ainda nem nome tem, mas que na verdade é uma rua que sonhava com calçamento. E a gente está aqui para mostrar, estamos com o prefeito Celso, ex-prefeito Zé Juarez e uma equipe para poder ver de perto todo esse trabalho feito para o bem-estar da nossa população. Gente, estamos aqui com a Dona Maria Carneiro Bandeira, também do nosso querido Arleu, que na verdade hoje ela pode falar um pouquinho como é a felicidade dela de poder ver esse calçamento realizado aqui. Para mim está muito bom, está tudo ok, né? Isso a senhora esperava acontecer assim já? Tão rápido assim não, mas que já aconteceu e está tudo bem. Mas diz que isso aqui era um sonho da comunidade de vocês, na verdade fazia tempo que você sonhava com esse calçamento aqui, né? Toda certeza. Está bom. Só agradecimento, né? Só agradecer. Só agradecer a vocês e a Deus. Qual era a maior dificuldade aqui para vocês que moram aqui nesse... Sair assim com uma pessoa doente, tinha que sair em uma cadeira, né? Se não pudesse andar, assim que nem o meu marido. Nós cansamos de sair com ele em uma cadeira para poder pegar o carro aí em cima. E agora já pode pegar aqui na porta. Quantos anos a senhora mora aqui? Eu acho que já está perto de uns 20 anos, já que eu não morava aqui não. Eu morava no nosso cacimbo. Na verdade, hoje vendo isso aqui é uma felicidade grande. Com toda certeza. Tchau, tchau. Gente, depois da gente ouvir a Dona Maria aqui, feliz da vida com tudo isso que está acontecendo aqui no Distrito do Ema, a gente fala com o prefeito Celso que, na verdade, já é certo o trabalho dele de fazer a felicidade da comunidade de Irassema. Celso, como é para você ver hoje isso que ela fala, um sonho realizado dessa comunidade? Boa tarde, Dedé. Boa tarde para todos nossos amigos e amigas que nos acompanham pelas mídias da TV Irassema. Meu amigo, é muito gratificante a gente desenvolver um trabalho e conseguir fazer esse calçamento aqui. e ouvir de pessoas como Dona Maria, que essa satisfação é que ela agora vai poder entrar e sair aqui sem dificuldades nenhuma. Então, a gente fica muito gratificante ver esse trabalho que a gente faz para servir bem ao povo de Irassema. Isso é o que a gente importa, é que a população seja atendida, que os recursos públicos sejam bem aplicados, né? Inclusive, aqui, a gente vai, daqui a pouco, ali, tem o seu de Eliseu, né? Que a gente vai aqui denominar o nome dessa rua aqui, Eliseu Gomes Bezerra, que é o pai de Neudim, né? Neudim da Topi. Também era um sonho aqui, eu falei com a esposa dele. Então, é isso, é gratificante a gente ver o nosso trabalho, que a gente está hoje como servidor público, para realmente servir bem e a população ter o benefício, né? Celso, os recursos para essa obra, é recurso próprio? Foram recursos próprios da Prefeitura, né? Não foi emenda de nenhum deputado, inclusive, nosso prefeito, ex-prefeito daqui, Zé Juarez, ele tinha expressado para mim a vontade de fazer essa rua, até devido a um acidente com Dona Maria, então a gente priorizou o recurso da Prefeitura, né? E na medida do possível que a gente for conseguindo, a gente vai fazer outras ruas aí. Tem várias emendas também dos nossos deputados parceiros, aqui eu quero agradecer, que é o deputado Mauro Filho, deputado Robério Monteiro, deputado Leonardo Pinheiro, deputado Leonardo Araújo e o deputado Elmano, são os nossos parceiros, né? Que estão aí trazendo recurso para o nosso município. Interessante, Celso, que a gente vê ela dizer que não acreditava que isso pudesse acontecer, né? E a gente vê hoje, a gente que passa aqui indo para Alto Santo, do lado aqui, depois do Ema, né? Algo tão maravilhoso para essa comunidade que, na verdade, se considerava que isso não poderia acontecer agora, né? Pois é, isso é que deixa a gente, assim, mais ainda com vontade de trabalhar, né? Para servir o povo de Irassema. Realmente, a gente escuta, assim, de uma pessoa com depoimento como a Dona Maria, que como a população de Irassema escolheu, acho que nós, Irassema, está no caminho certo, né? A gente sempre falava isso. Irassema não pode parar. Irassema tem que continuar se desenvolvendo. E no que depender da nossa gestão, a gente vai dar essa continuidade como o desenvolvimento que a gestão do ex-prefeito Zé Juarez desenvolveu em Irassema e a gente quer dar essa continuidade. Gente, e também estando aqui o nosso ex-prefeito Zé Juarez, ele pode também falar, como é para ele também estar vendo, porque ele acompanhou algumas dificuldades do município que ele não pôde concluir, mas, na verdade, hoje, ao lado do nosso querido Celso, prefeito, ele pode até ajudar a ilha, na verdade, trazer alguns problemas que foram encontrados com você e você não pôde fazer. E esse aqui é um dos tais que você encontrou também na sua caminhada, Zé? Boa tarde, telespectadores da TV Irassema, internautas, Dedé. Dedé, realmente, eu fui convidado pelo Celso para vir a essa inauguração aqui. Hoje é uma coisa bem simples mesmo, por meio de tudo da pandemia, não tem aglomeração. E quero agradecer. O Celso me fez lembrar e ser inserido num projeto que nós elaboramos, também com recurso próprio, do jeito que o Celso disse, e conseguimos executar uma parte, que era a parte do asfalto ali para a cor do Dr. Luiz, e ficou pendente isso aqui, porque nós não tínhamos recurso, era recurso da prefeitura, não consegui economizar o suficiente para aplicar aqui, e outras ruas que já já nós vamos ver ali em Irassema. E Celso, dentro de um mês, gostamos aqui, um mês e pouco, ele sempre acompanhou bem na transição tudo que ficava pendendo, e foi uma coisa que eles iam muito da campanha, de continuidade, que quando eu passei aqui, que fiz pronto, chamaria para isso aqui, e realmente ele economizou esse recurso próprio, do mesmo projeto, deu continuidade, porque aqui você vê que são pessoas simples, tem que ter o olhar do prefeito, o olhar social, realmente a Dona Maria aqui, você vê, tem o filho que é deficiente, e no inverno, ela caiu aqui, quando ele levou o rapaz para uma consulta, sofreu uma queda, e nós tivemos aqui na campanha, o Celso teve, tomou conhecimento disso, sem ele prometer a nada a ninguém, deu continuidade, economizou, aplicou o dinheiro público, como ele diz, veio acompanhar a obra, o construtor está aqui para saber se está bem feito, está muito bem feita, e todo o mérito dele, eu fico com muita satisfação, que realmente é uma coisa de continuidade, o mérito dele, mas aproveitou o projeto que estava lá, e sem prometer, sem me dizer nada, eu não tive tempo de terminar, não consegui o dinheiro suficiente para terminar a obra, e ele concluiu, concluiu tudo isso aqui, e eu só agradecer também aqui ao prefeito, muita satisfação até por ter me convidado para vir também, e eu acho que é por aí também, o que ele falou na campanha, não tenha nem dúvida que vai fazer mais do que o que prometeu, eu conheci o Celso há muito tempo, a população também já conhece, agora se eu esperava que fosse tão rápido assim, esperava não, porque eu sei a dificuldade nos primeiros anos de recurso, quando é recurso próprio, não deu tempo para ele arranjar, mas foi isso que ele fez, enquanto as verbas parlamentares não fazem, eu vou ver o que é economismo, e não deixo a coisa parar, e não está deixando não, está andando a nível de Fórmula 1. Que bom, Celso, eu até aproveito também a oportunidade, para poder fazer assim um lembrete, que a comunidade do EMA, eu vejo ela hoje com outra esperança, a gente sabe que a história do EMA, teve um tempo passado, que a gente falava muito das dificuldades que o EMA tinha, e você vê o EMA com outra cara, né? Como é que você vê hoje, como prefeito, ainda vê mais sonhos para essa comunidade, para esse distrito? Bom, o EMA cresceu, se desenvolveu muito na gestão de Zé Juarez, né? E a gente está aí, toda semana eu tenho uma agenda em Fortaleza, e geralmente Zé está comigo, a gente fomos agora no deputado Roberto Monteiro, já vamos ver umas ruas agora, e se Deus quiser, no futuro aí, todo o distrito EMA será calçado, todas as ruas serão calçadas, e nós também ainda estamos aí procurando, praticamente conseguimos já, né? Zé, uma areninha para cá, a gente vai construir essa areninha, se não conseguir aqui nos terrenos de Enox, a prefeitura vai adquirir o terreno, nós vamos construir essa areninha. Então, o distrito vai se desenvolver, nós também estamos com o projeto de conseguir os recursos, o projeto já está pronto, do pissarramento, que a gente chama, da estrada do contorno do EMA, com a passagem molhada, será feita aqui no sangradouro, né? Do EMA, e outra mais lá na frente, se não me engano são mais duas, né Zé? Então, nós estamos batalhando também, correndo atrás desses recursos, então o nosso trabalho é esse, nosso trabalho é vir atender bem a população, é ir para Fortaleza, é correr atrás de recursos, ainda antes de ontem, a gente estava com o deputado Mauro Filho, e também estávamos procurando recursos para a gente dar o suporte necessário para a nossa cidade conseguir vencer essa pandemia, você sabe, Dede, que a gente está vivendo um momento difícil, então sempre eu peço a compreensão da população, a ajuda, quando muitas vezes a gente baixa um decreto e são medidas difíceis de se tomar, mas você sabe muito bem que é para o bem, é para preservar a vida do nosso povo, então a gente pede essa compreensão, então a gente está satisfeito, nós estamos trabalhando, toda semana eu e Zé, estamos trabalhando unidos, por bem de ir a semana. Então pronto, isso é muito bom de saber disso, viu gente? Então a gente vai agora, a gente continuar, hoje, porque hoje a gente vai mostrar para vocês algumas obras, alguns trabalhos, que estão vindo aqui para a nossa cidade, vamos acompanhar a gente. Gente, encontramos aqui a dona Luísa, a mãe de nosso amigo, Neodinho da Topic, que na verdade pode falar também a satisfação dela de ver hoje a rua dela com o calçamento. Luísa, como era antes a rua aqui de vocês? Era que era uma lama só, nem carro não entrava aqui, não, era um sacrifício para a gente sair daqui, né? e agora está outra coisa. Na verdade a senhora acreditava que isso ia acontecer já? Acreditava não, fazia muito tempo que a gente pelejava, pelejava, quando era no verão, a gente pedia para passar aqui uma máquina e ficava melhor para andar, né? Aí quando chegava o inverno, estragava de novo tudo. Então é um sonho realizado isso aqui? Sonho realizado. Quantos anos a senhora mora aqui? Ah, nem sei, está com uns 40 anos ou mais. Então 40 anos, e a senhora veio hoje isso aqui, hoje tão bonito o jeito que está, né? Pois é. Só agradecimento então? Só agradecimento agora. Graças a Deus ficou tudo bom aqui. Então está aí gente, amiga, ela feliz da vida, nós aqui hoje mostrando, certo, esse calçamento, que era um sonho, mais de 40 anos morava aqui, não imaginava que ia sair tão rápido. E saiu, e hoje está aqui agradecendo ao prefeito Celso, que na luta, já no comecinho do mandato dele, já fazendo obras aqui no Distrito Ema. Tchau. 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 Obrigado.